Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? O vídeo de hoje vamos experimentar guloseimas diferentes Tem nacional e acho que tem importada São três tipos de Kit Kat diferentes Falaram muito dessa bolacha recheada, Danix Vamos experimentar pra ver se são saborosas Tem de morango e chocolate Dois tipos de Toblerone diferentes E três salgadinhos diferentes Os salgadinhos são nacionais Nossa, pimenta mexicana, será que é forte isso aí? Ebicem, hein? Ah, é, Ebicem, pra quem não sabe O tradicional é o salgadinho de camarão Vamos ver o de pimenta mexicana Vou abrir todas as embalagens e já volto Gente, esse pacote de bolacha tá fazendo uma sujeira Eu tenho que deixar deitado Olha a embalagem que bonitinha Vou experimentar primeiro de chocolate Tá um cheiro de pimenta tão forte Que eu tô até com medo de experimentar isso aí Abriu, subiu uma pimenta aqui no nariz É E o olho tá meio que lacrimejando Não, é exagero Tá, o meu tá Ah, chorona Ah, tem bastante recheio, né? Tem Nossa, é bem diferente de bolacha recheada A bolachinha é mais sequinha E o recheio... Recheio é bom? É, ele tem um sabor diferente, né? Sabor do quê? Hum, de chocolate Chocolate? Claro, mas... Não sei explicar Vamos pro próximo Eu vou pensar o que eu vou falar desse daí Nossa, gostei Ah, tem que dar nota Eu vou dar nota 4 5 É bom É bom, mas não é maravilhoso Nossa, tá tudo quebrado Esse daqui é... Carimbado Hum, o cheirinho é muito bom desse recheio Nossa Recheio de quick Olha a sujeira Nossa, que toque Não fala de boca cheia Muita sujeira, hein, Danix Olha isso Pera aí, vamos limpar Nota 4 também, os dois Mas a culpa não é do Danix Você que sentou em cima Senta em cima, não viaja Sentou e quebrou tudo Eu vi Gente, ele tá inventando Sim Não sei porque ele tá inventando bobeira 4 e 4 Super saboroso Mas farela demais Mas muito gostoso Mas não tem nada a ver esse farela Cada um dá a sua nota, vai Vamos ver de onde são esses Kit Kats Europa Fabricado na Bulgária Ucrânia Esse daí é Ucrânia? Aquele é Bulgária E esse aqui? Fabricado na Alemanha Ô louco, cada um é de um lugar Cada um é de um lugar Que legal, já esqueci Vamos ver Eu também já esqueci Mas esse é caramelo Alemanha Ucrânia Bulgária Olha, ele parece que tem um chocolatão em volta Do que que é? Caramelo E tem mesmo Ah, tem um caramelão em cima Kit Kat, pra quem não sabe É tipo um bis Que tem aquele wafer no meio O sabor é totalmente diferente do bis É só pra saber O que que tem no meio Daí imagina o bis Com a primeira camadinha aqui Depois do chocolate Com o caramelo Ficou bom? Hum Mas ficou bem doce Bem doce Porque o Kit Kat já é super doce Esse Ao leite Quem gosta de chocolate bem doção Vai adorar esse aqui Eu vou dar três Bastante sabor de caramelo E o Kit Kat é gostoso É Três Se fosse chocolate amargo Acho que eu ia gostar mais Esse é só Chocolate ao leite Wafer coberto Chocolate ao leite Esse aqui é Kit Kat normal É Kit Kat normal grandão Nossa, que grandão A parte do primeiro chocolate Ó A grossura No lugar do caramelo É chocolate Esse ficou bom Senti bastante sabor Só de chocolate Hum Bom Quatro É Esse aqui é menos doce Bem menos doce Bem menos doce do que o Kuz Caramelo é bem melado E esse Chocolate branco Vamos ver Nossa Tava morrendo Vontade de comer chocolate branco Aí sim Ó Nossa Chocolate branco é super suave Quase não tem sabor Mas parece um wafer Aqueles compridinhos É mesmo Parece wafer Com um monte de chocolate em volta É É muito fraco o sabor Não sei se é porque a gente comeu os outros Deve ter comido branco primeiro Eu não vi que era chocolate branco Mas eu gostei Porque ele tem sabor suave Cinco Hum Chocolate branco é muito bom Hum Muito bom mesmo E bem mais suave parece É Do que chocolate branco do Brasil Nossa Cinco Nossa muito bom Muito gostoso Vamos agora para o salgadinho Eu sei que muita gente que acompanha o canal Já falou que adora fofura Esse é de requeijão Eu nunca comi Salgadinho Ah já comi o Cheetos Requeijão É É igual parece o formato O formato Mas geralmente fofura é Não é tão salgado igual é uma chips E parece mais isoporzinho É Bom Dá uma chips Parece mais concentrado Bom mas não sente gosto de requeijão Só sente gosto de milho Salgadinho de milho É bom Né Não tem nada de sabor de requeijão Pera aí Sabor de milho Eu acho que no começo sente um pouquinho Você tá mentindo Experimenta de novo Não Não tem gosto de requeijão nenhum Experimenta não No começo Logo no começo Depois fica o gosto de milho Não Bom Eu achei Nada Cinco Quatro Fofura sempre cinco É Eu gosto muito de fofura Mas esse é só sabor milho Não Requeijão Cinco Pingo Douro Esse é do que? Isso é diferente Picanha Nossa Pingo Douro original é Bacon 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 não é baconzitos? Bacon Vamos ver Picanha Cheiro de picanha não tem Formata igualzinho aqui Nossa Nossa Não precisa mais fazer churrasco Tem cheirinho de carne sim É picanha Não precisa mais comprar picanha Nossa Como é que consegue fazer isso? Parece picanha mastigando com a gordura bem torradinha É Gente Perfeito Cinco O que ficou muito bom aí foi esse sabor da gordura 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 torradinha Gordura torradinha da picanha é uma delícia Cinco Nossa Como consegui não fazer isso aqui Agora eu tô com medo desse Tá Come aí Olha o vencimento do seu aniversário Esse é o aniversário do Noop Ah é Nossa A produção demorou pra perceber Eu tô com medo desse Ó Muito O cheiro Pózinho Cheiro bem forte de pimenta Não Mas o Não parece muito que tem pózinho não Tem Tem uns que vem bem Nossa Que saborzão de pimenta Tó Não Nossa é ardido Nossa Hum Tá ardendo tudo a minha garganta Embaixo da língua A língua Esse aqui arde a língua também Ardido hein Nó Pera aí Preciso tomar água Tem uns que arde só a garganta Uns que arde só a língua Esse ardeu os dois É mesmo Tem umas coisas que a gente experimentou aqui Ardia só a garganta Era muito estranho É Isso arde tudo Você colocou na boca Já começa a pegar fogo Mas não é tão É sim Dois Cinco Bastante sabor de pimenta Dá pra comer sim É É saboroso Mas eu preferi É Se não tivesse essa ardência Eu conseguiria comer Isso aqui deve dar dor de estômago Cinco Dois Muito bom E agora vamos para os toblerones Eu adoro o toblerone tradicional Aqui eu estou vendo que é amêndoa e essa é fruta e nut Amêndoas Amêndoas Uva passa Eu não gosto de uva passa Toblerone chocolate suíço Vamos primeiro de uva passa A pergunta que não quer calar Com uva passa ou sem uva passa? Sem Com Sem Com Arroz com uva passa Maionese com uva passa Você acha que é natal a produção? Panetone com uva passa Chocolate com uva passa Arroz Arroz sem uva passa Maionese sem uva passa Chocolate sem uva passa Por favor Sorvete com uva passa Ah não Passa azul rumo Ó O chocolate é delicioso Hum Nossa ainda bem que eu não peguei o uva passa Olha ela aqui ó É ela também não A inimiga Uou ficou Ela ficou aí Eu peguei um pedacinho Pegou? Hum Nossa mas o chocolate é muito saboroso Toblerone chocolate Eita Gasguei É porque o zé pimenta Meu nariz tá escorrendo Pera Vai O chocolate do Toblerone é muito gostoso Ela tá rindo Ó sabia que existe Toblerone branco? Eu já vi mas não lembro Será que a gente já comeu? Eu também não lembro não Deve ser bom Eu tô na vibe chocolate branco ultimamente Mas a gente nunca come É Amêndoa 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 caramelizada Nossa isso deve ser bom Demorei Amêndoa caramelizada Deve ser aqueles crocantes de sorvete Tipo sorvete crocante Nossa Peguei uma amêndoa gigante Que tava aí Hum Gente o caramelo Mas não é aquele caramelo Puxa puxa É Como fala? Aquele durinho Vai de moleque Hum Tipo maçã do amor Caramelo Durinho Esses caramelos durinho Eles colocam sal Aqui tá escrito né Eu senti um salzinho agora Eu não Muito gostoso Não Sem amêndoa Ué mas o crocante é com amêndoa Ou com Não mas o toblerone tradicional tem só uns negocinho branquinho Você não sente sabor Esse senti muito sabor Ah tá De amêndoa Aí eu não gosto de chocolate com amêndoa Fresca Cinco Fresco Dois Nossa dois pro toblerone Uai Se tem no meio bastante coisa que eu não gosto Como que você quer que eu dê nota alta? Mas não tinha tanto Não Sem Querida palpite na minha nota Cinco Dois Qual foi o melhor de hoje? Esse Sem dúvidas o pingo dolo Nossa Surpreendeu hein Dá mais um Deixa eu tirar a certeza Nossa picanha Hoje nós vamos comer arroz Arroz e picanha Arroz, salada e picanha Gente deixem nos comentários que eu quero saber hein Se você gosta de uva passa ou não Sim Não Deixem também o seu like E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau